Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é... Senhoras e senhores, minecraft inscritos, e hoje, cara, eu vou realizar o pedido dos inscritos aqui na série. Sim, eu vou com plaquinha e vou em casa por casa, batendo a porta assim, ó. Ô, Juliana! Tipo isso assim, entendeu? E vou chegar e falar assim, qual é o seu pedido, meu filho? Pede coisa simples, porque eu não tenho muita coisa. Né, o máximo que eu tenho, sei lá, é uma netherite, diamante, ouro, netherite, 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 netherstar, diamante, netherite, netherite. Ah, é netherito, o que fala? Eu sempre falava que era a netherite, então é o netherito. Que que é isso, gente? Por que que é netherito isso aqui? Pelo amor de Deus, agora que eu tô vendo isso aqui. Mano, também tem bloco de ouro, tem alguns itenzinhos, tem umas coisinhas aqui, né? Mano, é o seguinte, galera, dá o like nesse vídeo que é muito importante, por favor mesmo, tá? Se inscreve no canal, mano, sério, vamos que vamos chegar a 3 milhões. E se você quiser participar dessa série, é muito simples, muito fácil, é só você dar o like nesse vídeo, ser inscrito no meu canal e me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição. Você me seguindo no Instagram é muito fácil, muito simples, que daí você manda o seu nick lá e eu te adiciono. Mano, tem muito nick aqui mesmo, tá? Pra mim colocar e tudo mais, eu vou colocar a maioria e bora que bora, véi. Bom, seguinte, que que eu vou começar? Eu vou vir aqui, eu tenho duas plaquinhas somente, cara, eu só tenho somente duas placas, então eu vou procurar umas madeiras aqui pra gente pegar as plaquinhas e tudo mais. E, mano, eu vou realizar o pedido de eles com coisas simples, galera, eu já dei até um aviso pra eles, ó, galera, vai cada um pra sua casa, né? E pode ver que se não tá perguntando se eu já comecei, eu vou fazer realizando pedidos, só que, pelo amor de Deus, eu não posso ser criativo aqui, mano. Então tem que ser, tipo, né, uns pedidos assim, né, 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 uns pedidos assim, uns pedidos pedíveis, entendeu? É isso que eu diria. Então, basicamente é isso. Bom, deixa eu pegar a madeira aqui, cara, pra fazer as plaquinhas. Deixa eu vir aqui, ó, eu falei pra galera, ó, cada um nas suas casas que fica mais fácil, tá ligado? Porque se não, tipo, né, vai ficar 30 gente me seguindo aqui e querendo realizar uma pedida, aí fica estranho. Bom, deixa eu quebrar aqui, ó. Calma, peraí. Ai, 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 ele falou, acho que deve estar esperando aí alguém entrar. Ah, o aranha, não, não tô esperando o aranha entrar, não, pelo amor de Deus. Tô aqui tentando pegar a parada mesmo. Boa. GG, galera. No! Valeu, Scribble! Valeu, 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 valeu. Ah, eu já tinha que achar que não tem o buru. Mas é buru, né, mas é buru, 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 buru. Galera, na moral, deixa o like desse vídeo que é um mega de um especial, cara. É um mega de um especial aqui pra vocês, né? E, mano, aí nesses pedidos a galera pode até pedir pros amigos, né, que querem entrar na série. Tipo, ah, eu quero que o meu irmão entre na série, tá ligado? Ah, véi. Nossa, mano. Sai fora. Não sei se foi esse cara, mas... Que... Eu vou realizar o pedido dele. Boa, fechou. Beleza, estamos aqui com as plaquinhas. Ele falou que não foi ele. Hum. Tava na cara que foi você. Hum. Bom, beleza. Na verdade, quem tá precisando ser realizado os pedidos sou eu, galera. Estou com o inventário todo ferrado. Bom, vou fazer com esse cara aqui que ele já tá do meu lado. Deixa eu vir aqui, ó. Vem aqui. Qual o seu pedido? Coisas não... Tão... Não tão... Abusivas. Qual o seu pedido, amigo? Coisas não tão abusivas. Mas porque, mano, querendo ou não, não tem criativo aqui. Não posso usar criativo. Se vocês me autorizar a usar criativo nesse tipo de vídeo, tudo bem. Tá ligado? Seria legal. Então, comenta. Porque como é o meu primeiro, né? Vídeo assim, então... É, né? Deixa eu ver aqui. Quero que adicione o Oliver Dig. Fechou. Ó, por aqui eu não consigo, tá? Barro White List. Ó, barro White List ADD. Oliver Dig 47921... Não, 79213. Eu não consigo por aqui, galera. Então, beleza. Eu vou adicionar ele depois, tá? Eu vou lá no painel e adiciono ele, né? Porque é por lá que eu tenho que adicionar os inscritos. Fechou, mano. Valeu, véi. Tamo junto, mano. Vem aqui. Ó. Vem cá, você... Qual seu... Ó. Qual seu pedido sem coisas abusivas? Boa. Sei lá, sei lá. Ele vai entender. Ficou sem coisas ali, só inscrito. Cara, na moral, velho. Que não tem como eu dar, sei lá, tipo um pack de netherite. Não tem como eu dar coisas assim possíveis, sabe? Então... Eu acho que seria meio complicado fazer isso, né? Tipo, dar um pack de netherite. Ou eu dar, tipo, um pack de diamante. Saca? Sei lá. Muito complicado, véi. Bom, deixa eu ver aqui, ó. O que é esse amigão? Vai. Ai, ai, ai. Escrevei aqui. Bora ver? Bora ver? Abrevia. Meu pedido é que todo mundo seja feliz. Uhul. Boa. Isso aí. Felicidade pra todo mundo. Uou. Isso aí, galera. Felicidades pra todo mundo, mano. Sério. Todo mundo feliz. Todo mundo animado. Todo mundo contente. Todo mundo rap. E é isso aí. Cara, tá ligado? Felicidade. Valeu inscrito. Tamo junto, mano. Que você também seja muito feliz. E... E é isso aí, cara. Cara, até é legal você ouvir isso de um inscrito, né, mano? Tipo, caraca. Todo mundo feliz. Todo mundo alegre. Isso aí, mano. É bom. Vamos que vamos. Sei que estamos em tempos difíceis. Mas... A gente é forte, mano. A gente vai passar por isso, galera. Bom, eu preciso de comida. Antes de realizar mais pedidos. Eu vou fazer um pedido pra galera. Eu preciso de comida, cara. Tá complicado. Mas eu tô zoando essa série aqui. Na moral mesmo. Eu juro. Sério. Comida é uma coisa do carambolas aqui, galera. Eu não tô nem brincando. Olha isso. Mano. Olha isso. Vem aqui. Qual o seu pedido? Coisas simples. O cara não tem... Mano, isso aqui é a minha casa, velho. Isso aqui é a minha casa. O que esse cara tá fazendo na minha casa? Ah, é o cara que tá morando aqui agora. E eu vou pedir pra ele comida. Ele não me paga aluguel. Ele vai me pagar em comida, mano. Juro. Eu tô com muita fome, mano. Ai, caraca. Bom, beleza. Você não me paga aluguel. Me dá comida, então. Bom, beleza. Um pack... Eu não tenho pack de netherite. Me dá um pack de comida, meu filho. Eu quero... Não. Lê. Qual o seu pedido? Coisas simples. Um pack de netherite pra me pagar o aluguel. Pô, legal. Legal. Esse é o pedido simples, meu filho. Deus é livre. Corre daqui, pelo amor de Deus. Eu não tenho. Eu não tenho. Galera, eu não tenho isso. Eu não tenho... Eu não tenho essa quantidade de netherite nem pra mim, mano. Vamos ver aqui, ó. Qual o seu pedido? Coisas simples. Não. Véi. Esse cara foi maluco. Esse cara foi maluco mesmo. Vamos ver aqui, ó. Qual o seu pedido? Coisas simples. Ele mora na minha casa, não me dá comida e ainda me pede um pack de netherite. Mano. Ele é muito cara de pau. Você não vai trabalhar na minha casa não, viu? Seu sem vergonha. Três diamantes, ó. Bonitinho. Bora entender minha situação. Tá difícil. Tá difícil minha situação aqui nessa série. Mais dois pedidos. Ai, meu Deus do céu, cara. Já tô um pouco preocupado com essa história de mais dois pedidos. Não. Aquele cara, eu tô de cara. Ele me pediu um pack de netherite. Mano. É impossível, tá? É impossível. Muito impossível. Se acaso eu não conseguir realizar o pedido de todo mundo que tá no servidor hoje, vai ter mais vídeos assim se você quiser, tá? Se tiver muito like nesse vídeo, então ajuda com o like e se inscreve no canal. Boa. Coloca o meu primo. Fechou? Fechou? Beleza? Beleza? Depois eu vou lá. Adiciona o seu primo Samir. E vamos ver o que que esse cara vai pedir agora de novo aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah! Eu tô de cara com o outro vídeo aí no pack de netherite. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos que vamos. Me. Ele mandou um me aqui, ó. Eu derruei, meu filho. Não. Olha lá. Deixa o like e se inscreve no canal do P. É isso aí. Deixa o like. Todo mundo pedindo like. Valeu, galera. Mano, vocês são incríveis demais. Sou muito feliz de ter vocês na minha vida. Obrigado mesmo do fundo do meu coração, mano. Vocês são um topper. Uhul! Boa. Vamos ver aqui, ó. Me manda salve. Salve, senhor Guilherme. Tamo junto, mano. Valeu, 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 valeu. Bora pra casa dos outros. Bora pra casa dos outros. Bora pra casa dos outros. Jesus, que seu espinho. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá, agora de quem ganha? Eu falei pra galera ficar na casa deles, ó. Eles não ficam. Eu não sei de quem que eu já realizei. Não realizei aqui o pedido. Agora tô perdido. Tô perdido. Isso aqui é um bandido. Ladrão aqui, ó. Isso aqui é ladrão. Isso aqui quer me cobrar um pectinho deles pra morar na minha casa. Ah, tá bom. E sai fora, rapaz. Tá achando que é o quê? Tá achando que minha casa... É o quê? Esse guto aqui eu não realizei hoje, não. Vem aqui, ó. Vem pra cá. Pera aí. Vem aqui, ó. Qual o seu pedido tem que ser simples? Boa. Calma. Oh, meu Deus. Cadê esse guto? É, o cara não quer... Mas ninguém mais quer realizar pedido. Ninguém? Tô triste. Esse cara vai pedir... Esse cara é o mais cara de pau que conhece na minha vida, juro. Ele vai pedir outro pedido. Ele vai fazer outro pedido. Ele vai pedir um peck de netherite. E ele vai fazer outro pedido. Ele pediu outra coisa. Não vi que era simples. Vai, refaz. Refaz. Refaz o pedido. Refaz o pedido. Ele se tocou, tá ligado? Pô, um peck, mano. Boa, 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 boa. Eu mineirei 28 netherite um dia com o Adriano. E lá na hora ele conhece amigos e levou, tipo assim, muito tempo, cara. Eu quase chorei aquele vídeo. Eu fui muito burro porque eu achava que precisava de 28 netherite pra fazer armadura e duas espadas. Meu Deus do céu, que burro. É, foi muito burro. 5... Eu não tenho isso, meu filho. Mas eu vou dar um... Esse cara quer uma netherite. Vou dar uma netherite pra ele. Ele ama netherite. Ih, dropei, meu filho. Dropei e alguém pegou. Alguém pegou. Eu não vou te dar outra netherite, não. Eu não tenho, mano. Eu não tenho da diamante do netherite. Eu não tenho tudo isso. Por isso que eu falo, galera. Vai ter que ser um pouquinho mais simples realizando pedidos. Né? Vai ter que ser um pouquinho mais simples. Porque literalmente eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade. Minha 5 netherite. Que 5 netherite? Eu dei uma, mano. Galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Realizar o pedido da galera. De quem faltou realizar, relaxa que vai ter uma próxima vez. E a gente vai realizar o pedido de vocês, tá? Se inscreve no canal. 4 vídeos por dia. 11 da manhã, 164 horas e 7 horas. Hoje tem mais um vídeo. 7 da noite. Hoje teve dois vídeos. 11 horas e 1 e meia. Mano, só vídeo top. Só vídeo incrível. É nóis, falouzinha. E tchau. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo. Aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.